Precisa de oração mesmo, né? A gente vai falar da crise na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro quer uma nova Constituição que lhe dê mais poderes. A Assembleia Nacional, controlada pela oposição, organizou um referendo para barrar uma constituinte e exigir eleições antecipadas. Mais de 7 milhões de venezuelanos compareceram neste domingo ao referendo informal, realizado em teatros e quadras de esporte. O país, que tem cerca de 20 milhões de eleitores, está dividido. Estamos dizendo se é a democracia, se é a liberdade, se é o progresso de Venezuela. Dizendo este regime que se acabou seu tempo e que queremos eleições livres. Pelo que quer o governo, no dia 30 de julho será formada uma Assembleia Constituinte, com 545 membros que terão poder para dissolver instituições, incluindo a Assembleia Nacional. Já a oposição quer novas eleições antes do fim do mandato de Maduro, previsto para durar até 2019. 98% dos que votaram neste domingo querem a antecipação das eleições e rejeitam a nova Constituinte. Cancelar, cancelar o fraude Constituinte. Que se restablezca a ordem constitucional em nosso país. Nicolás Maduro criticou a realização do referendo, que classificou como insignificante, pois teria reunido apenas pessoas que apoiam a oposição. O presidente acredita que apenas uma nova Constituição pode tirar a Venezuela da crise econômica e social. Hoje, o ministro das Relações Exteriores acusou a mídia de manipulação contra o presidente. Uma enfermeira que estava na fila para votar em Caracas foi morta por homens que passavam em motocicletas. A oposição culpou um grupo paramilitar pelo atentado, que vai ser investigado. Até agora, cerca de 100 pessoas morreram nos protestos. A crise econômica é acentuada pela queda nos preços do principal produto de exportação da Venezuela, o petróleo. Comida e remédios estão em falta no país. Este advogado diz que, apesar dos protestos, ainda há parcelas da população que apoiam as políticas populistas do governo. Por isso, o clima de disputa e violência. O petróleo é o principal comodito venezuelano. E quando o petróleo alcançava valores imensos, chegando a uns momentos a quase 140 dólares o barril, entrava muito dinheiro na Venezuela e subsidiava uma série de medidas de aparelhamento estatal ao governo, ao regime chavista, que permitiram hoje essa fidelização que a gente vê nas Forças Armadas do Judiciário. Por exemplo, promoção de diversos oficiais generais nas Forças Armadas, contratação e nomeação de diversos juízes e promotores, aumento de salários. São várias medidas que acabaram aparelhando setores que deveriam estar defendendo a Constituição e não um governo só, que acabou um pouco impedindo qualquer tipo de reação popular, natural, como a gente vê em qualquer democracia, um governo que esteja causando satisfação. A situação venezuelana tornou-se assunto na organização dos estados americanos, mas nenhuma sanção foi aplicada. A crise no país também traz impactos para o Brasil, especialmente em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. O governo brasileiro não quis comentar o resultado do referendo. A última declaração do Brasil sobre a Venezuela foi feita no início do mês. Uma nota de repúdio assinada em conjunto com outros países do Mercosul quando manifestantes pró-Nicolás Maduro invadiram a Assembleia Nacional e agrediram deputados da oposição.